Conhecem os riscos que as antenas de celular e a poluição eletromagnética representam para a saúde. O estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra uma relação entre mortes por câncer e a localização das antenas de celular. A tecnologia tem o seu custo. Todo mundo quer um sinal de qualidade, mas não imagina o preço que se paga por isso. Especialistas discutem se a radiação emitida por antenas de celular pode causar problemas de saúde, como câncer. Existem dois tipos de radiações eletromagnéticas, a ionizante e a não ionizante. A primeira vem de raios ultravioleta e dos raios X, por exemplo, e destrói as células de DNA. Já a chamada não ionizante possui radiação com baixa energia, que é emitida por aparelhos de televisão, micro-ondas e pela transmissão de rádio e celulares. Para este engenheiro eletricista, o corpo suporta esse tipo de radiação. Na cabeça humana, você pode ter no máximo 4 watts por quilo que você está recebendo. O celular é 0,6 watts. Agora, e se eu estiver muito longe da antena? Ele vai aumentar, mas não vai passar de 3 watts. Vai esquentar, vai, mas não vai ser tão prejudicial. São cerca de 100 mil antenas de telefonia e internet móvel espalhadas pelo Brasil. A quantidade ainda é insuficiente para atender a todo o país. Mas cidades como São Paulo estão cheias delas, que funcionam 24 horas por dia. A Anatel é quem regulamenta a instalação e limita a frequência a 300 GHz. Essa radiofrequência causa aumento na temperatura onde a radiação tem contato. Na nossa Constituição brasileira, nós temos direito a um ambiente limpo. Então, quem é que nos defende disso? Deveria ter a Anatel. Aí, eu vivo permanentemente dentro de um forno de micro-ondas. Eu estou cozinhando lentamente. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais relaciona mortes por câncer e localização de antenas de celulares em Belo Horizonte. A pesquisa indica que mais de 80% das pessoas que morreram de algum câncer relacionado à radiação eletromagnética moravam a até 500 metros de uma antena. As radiações eletromagnéticas é o maior problema ambiental do século XXI. Temos que fazer o monitoramento dessas radiações dentro das residências mais próximas dessas antenas. Não só fazer a medição no solo, mas fazer a medição também dentro das residências, monitorando essas pessoas para ver o nível de exposição humana dessas radiações que elas recebem dentro das residências dela, dentro dos locais de trabalho.